Boa tarde a todos, presentes. Então, vamos dar início aqui a nossa reunião, a centésima, autagésima, segunda reunião ordinária da comissão de pós-graduação da FEA. Professor, só um minutinho, porque o streaming não começou. Leite Murphy. Então, eu nem vou falar que a pauta está pequena, João, porque toda vez que a gente fala isso, você sabe que ela se transforma durante o processo. Então, deixe a pauta para lá e vamos continuar aqui no rito normal. Começou, professor. Então, a gente está gravando e transmitindo a reunião. Boa tarde a todos, novamente, presentes. Então, iniciamos aqui a nossa centésima, autagésima, segunda reunião ordinária da comissão de pós-graduação da FEA. Gostaria de registrar que eu vou precisar me ausentar da reunião, caso ela se estenda até após as 16 horas, tendo em vista uma convocação extraordinária para uma reunião às 4 horas da COPGR. E a professora Janaína, como vice-presidente da comissão, conduzirá as atividades do processo. Então, eu gostaria de antecipar os meus comunicados, antes da gente adentrar a pauta ordinária. Por favor, Matheus, você pode descer. Bom, são dois comunicados só. Um comunicado já é de conhecimento dos coordenadores, né, que é o segundo. O primeiro comunicado é referente ao evento que foi realizado essa semana, referente ao pai, mãe, pai, mãe, né, pesquisadora, tá, onde trouxe aí, foi um evento da Proreitoria de Pós-graduação, com o edital, explicando todo o processo, o Matheus participou, eu não tive possibilidade de assistir ainda, nem participar, tendo em vista, mas acho que é uma, dentro das ações de inclusão da Universidade de São Paulo, coordenadas lá pelo, vou dizer assim, coordenadas pelo professor Fernando Skaff, ele tem feito um trabalho sobre ações de inclusão na Universidade de São Paulo. É uma, quem tiver a possibilidade, depois, por favor, repassem aí os alunos, que é de importância para os alunos da pós-graduação, poder assistir, acho que foi um debate bem interessante. Eu comecei a assistir, mas ainda não terminei, tá. E outro ponto importante é que, a partir do mês de julho, a gente deve realizar algumas reuniões extraordinárias com os programas de pós-graduação, para discussão do novo marco regulatório da pós-graduação. Nós tivemos uma reunião com o professor Carlotti, a diretoria, juntamente com os coordenadores dos programas, onde foi discutido, né, caso necessário rever essa ideia de pós-graduação, é a hora, até porque, como dito pelo professor Carlotti, o novo marco regulatório não deve premiar o elemento expansionista da pós-graduação, a expansão. A ideia, basicamente, é concentrar os programas com ações conjuntas, né, aproveitar, claro, essa figura das disciplinas não presenciais, não transformaremos nossos programas em programas à distância, né, o pano de fundo de produtivismo, ele sempre existe e sempre existirá, mas com a menor ênfase, né. Ele até citou dois exemplos que eu gostaria de mencionar a respeito de dez perguntas que ele fez, ele pediu para os programas, os coordenadores informarem, relatarem dez produções de impacto. 50% dos programas não entenderam a pergunta e relataram dez artigos, né. E o que é dizer dez produções de impacto não necessariamente pode ser dez artigos com o maior fator de impacto. Ele deu um exemplo que eu achei bem bacana, que diz, ah, era um professor lá na odontologia, desenvolveu, né, uma nova forma de escovar os dentes, que uma vez aplicado, reduz 90% das carnes. E não virou nenhum artigo, foi publicado em lugar nenhum, era só um método que ele usou, ele usa, treina as pessoas, virou uma extensão. Isso é um impacto. Outro aspecto importante é entender onde estão os agressos, estão transformando essa sociedade, o que eles estão recebendo aqui, o que eles estão transferindo de conhecimento. Então, a gente vai ter que ficar um pouco mais atento com o que são os agressos, um pouco mais atento com um conceito novo, que diz, nós temos que revisitar o conceito de qualidade, o que é qualidade para fins da pós-graduação, né. A questão da formação pedagógica também é algo importante para ser observado. Então, sobre esse aspecto, acho que é importante a gente pensar, os programas devem realizar uma revisão ampla, caso queiram, não é uma obrigação, caso queiram e entendam, e os propósitos e as linhas de pesquisa, as consolidações das linhas, ele tem mesmo disso, esse número de monte de linhas, essa ideia não é mais, talvez, a ideia predominante, ele deu o exemplo lá da medicina, né, como que deveria ser pensado. Não quer dizer que a gente precisa modificar nada, né, porque a gente deve apresentar um trabalho de planejamento estratégico dos programas, uma revisão, caso necessário, dos regulamentos. Gente, se for para mudar, vão mudar tudo. Nós não teremos 2021, né, o fechamento, então vai ser agregado a 2022 o relatório de sucupir. Então, esse período vai ser um período agregado. Então, acho que esse é um ponto importante, vamos precisar da colaboração de vocês. Eu estou querendo, conjuntamente com os programas, similar ao evento que foi coordenado, né, trabalhei com a professora e com o Matheus, mas foi coordenado e produzido, provavelmente, pela professora Janaína e pelo Matheus, né, que foi o evento sobre a questão de boas práticas e publicação em relação ao plástico. A gente quer elaborar alguns eventos nos quais não precisam ficar restritos aos coordenadores, mas sim aos professores e aos alunos também, para a gente discutir um pouquinho da questão da fase de graduação, tá? Para a gente debater as ideias, debater os caminhos e outro aspecto importante que o professor solicitou, né, eu mencionei a respeito da questão da gente pensar no novo, uma nova forma de financiamento da universidade via parcerias com a iniciativa privada, né, ele já está me cobrando, ele já deixou uma demanda para eu trabalhar isso, para apresentar para ele, né, eu dei algumas ideias que eu basicamente tinha conversado com a professora Janaína e nós colocamos no nosso plano de governo, né, para conversar com a comissão de pesquisa, criação de editais em parceria com as empresas, para gerar bolsa para os alunos, né, parte da nossa pós-graduação poderia ser produtos, de um certo modo, que é transferência de conhecimento mesmo, projetos de pesquisas que resolveriam problemas, né, diretos, não vou chamar reais, porque tudo é real, né, depende do que você entenda por real, mas problemas diretos das empresas, a partir de editais específicos para os três programas, tá, o professor Carlotti já me cobrou, falou como é que está aí, como é que você pensou nisso, já falou com as pessoas, então esse negócio está na nossa agenda e a gente vai querer trabalhar em conjunto com os coordenadores, pensar se a gente não conseguir executar plenamente até o ano que vem, mas que isso seja uma construção que possa ser um novo paradigma da relação dos programas de pós-graduação com as empresas, com a sociedade, tá? Então, vou precisar aí da colaboração de vocês nessas reuniões, nesse planejamento, vamos elaborar algum evento para a gente se comunicar, ouvir um pouco também os alunos, ouvir as empresas, ouvir a sociedade, eu acho que se vocês entenderem que essas ideias são válidas e poderão trazer insights para o nosso planejamento, eu acho que seria muito interessante, tá? Bom, acho que era isso que eu queria trazer a respeito, os comunicados e as notícias que a gente vem recebendo sobre bolsa, renovação, editais, a gente tem passado para vocês dentro do time, né, para não perder aí a tempestividade, tá? Então, a gente encaminhou a questão das bolsas do CNPq, daquela questão específica. O Luciano me fez uma pergunta, posso talvez ter entendido errado, mas eu entendi naquelas mensagens que era para quem não tinha submetido, né, mas isso também não ficou claro lá no processo, mas eu tenho a possibilidade de perguntar para o professor. Tem, não? Foi, né? Já passou. É, mas eu mandei de novo. Ótimo, eu acho que esse debate lá também ficou, teve essa pergunta e foi respondido na mesma linha que eu respondi para ti, entendeu? Mas eu também não tinha muita certeza a respeito. Só para não dizer que ele era uma afirmação categórica lá. Que bom que você participou de novo, ótimo. Você já tinha o projeto pronto aí. Beleza, então vamos passar, a menos que alguém queira fazer algum comentário específico sobre esses dois pontos, a gente pode passar para a nossa pauta na ordem do dia. Tudo bem? Então, passamos aqui para a ordem do dia, né? No item 1.1, gestão da pós-graduação, oferecimento da disciplina 1, FRP 5001, de tecnologia para gestão e colaboração de pesquisa científica, no segundo semestre. Lembrando que nós temos duas disciplinas na CPG, né? A disciplina do PAI, a capacitação e treinamento do PAI, e a disciplina do professor Dutra, que é de tecnologia, que, de certo modo, esses conhecimentos são úteis para todos os estudantes dos três programas, tá? O professor Dutra vai oferecer essa disciplina, o horário proposto, né, às quintas-feiras, das duas às 17h30. Ele confirmou esse horário, Matheus, e só? Confirmou, sim, professor. E deixa eu falar uma coisa, visando a, talvez, a maior dinâmica da reunião, então, que vocês pediram, o que o senhor acha de... Porque as três grades dos programas estão na pauta. Se o senhor quiser, a gente poderia discutir tudo de uma vez. Tá bom. Vamos fechar esses dois pontos aqui, e a gente já passa, então. Acertado. Porque aqui também entra na grade, né? Por isso que eu falei. Isso, eu só vou relatar. Então, o item 1.1.2, que é o edital para alunos especiais. Essa disciplina é tanto o oferecimento, quanto o edital para alunos especiais, que está sendo apreciado aqui, né, pela CPG, tá? Passamos, então, e aprovamos tudo em bloco, caso, após a análise das grades, não havendo conflitos específicos, a gente pode, então, aprovar esse bloco todo, Matheus. Então, posso colocar todas as grades já em discussão, professor? Sim, por favor. A menos que alguém tenha que ir a fazer uma questão de ordem ou esclarecimento, tenha algum ponto que possa conflitar com algum outro debate. Podemos apreciar esse bloco? Conjuntamente? Ok. Aprovado por contraste visual, tá, Matheus? Todos permaneceram como está, não houve manifestação. Bora lá. Grade do terceiro trimestre. Ok, João, tem algum destaque a respeito? A gente só teve aí pedidos um pouco intempestivos para inclusão na grade, um deles da professora Gessiane. A Lara está aqui, não sei como é que ficou aí também, porque ela estava tentando até ontem inserir... É, não vou inserir, João, pode ficar tranquilo. Tá bom. Basicamente é isso, então. A grade está ok. A gente, na verdade, melhorou a oferta, a gente estava com poucas disciplinas disponíveis, acabou o terceiro trimestre aumentando a oferta, né? Ok. Tem só o credenciamento dos colaboradores, né, professor? Acho que é a primeira vez que a gente está aprovando grade já com o credenciamento de colaboradores em disciplinas, né, que são esses que eu marquei em vermelho. Ah, sim. Obrigado, Matheus. É verdade. Ok, Matheus, podemos passar para a próxima. Professor Marcelo, algum destaque? Alguma? Opa, não, nenhum destaque. São disciplinas... A única nova aí é a teoria de avaliação do lucro, que foi criada, mas teve todo o processo já de aprovação. As demais já são recorrentemente ofertadas e está tranquilo. Ela vai ser aprovada, na verdade, hoje também. Ah, perfeito. Mas é uma disciplina que o professor Eliseu, que é professor sênior aqui do nosso programa, ele já ministra ela há mais de algumas décadas aí, então é um conteúdo bem sustentável. Perfeito. Podemos passar para a economia, professor Luciano. Algum destaque, alguma observação? Não. Perfeito. Eu só estava olhando lá de contabilidade, vocês poderiam assistir a parte de econometria nossa, vocês estão com série de tempo lá, e econometria básica e econometria 1, se bem que econometria 1 está esse semestre. Para fazer uma interação aí, mandar uns alunos de vocês para assistir nossas disciplinas aí. Eu acho que esse sentido que você colocou, ele é extremamente pertinente àquela reunião que nós tivemos com o professor Carlotti, né? Há muito tempo a gente vem tentando buscar uma sinergia entre os programas, né? Essa disciplina do professor Dutra é uma, o pai é outra, mas a gente nunca conseguiu avançar um pouco mais para otimizar aí essa sinergia entre os programas, né, Botelho? Até porque manutenção de muitas disciplinas de métodos quantitativos lá vai sobrecarregar o pequeno grupo de professores lá. Eu acho que é uma ideia boa, Botelho. A gente podia pensar, sim, né? Em conversar sobre isso, criar um alinhamento, né? Acho que seria interessante. É, eu acho que é válido, com certeza tem excelentes quadros aí, a gente só precisava ter algum alinhamento em questões aí da maneira de abordagem para que o pessoal não tenha uma resistência aí por parte dos alunos. Alguns professores, às vezes, quando ministram a disciplina, também gostam de ter um enfoque maior no pessoal de economia, né? Eu acho que nada que não possa ser previamente acordado e gerar externalidades positivas para os programas. Na verdade, assim, há um tempo atrás, eu acho que houve alguma discussão que não vingou de tentar ter algumas disciplinas mais de métodos que pudessem ser comuns aos três programas, né? Então, a gente tem aí questões de econometria, tem algumas questões de métodos computacionais, algumas coisas que o Evandro também tem feito na administração, o Alexandre também, eu acho que daria para a gente talvez sentar e ter um núcleo aí que a gente pudesse ofertar mais disciplinas e que pudessem ter um intercâmbio maior entre os programas. Eu sou super favorável a isso. Acho que a gente ganha em especialização de ter os melhores docentes nas melhores disciplinas e ganha em não ter sobrecarga de docente, tendo que ministrar muita disciplina para formar o pessoal nessas áreas. O intercâmbio, assim, da economia com os dois outros programas é zero, né? Não sei como é que é economia e administração. E a gente tem um curso de estatística, um curso que é antes, começa antes, que é um curso de nivelamento que talvez fosse interessante também. E ali o Matheus tinha falado de professor colaborador, a Elane é colaboradora. Ela está ali na grade, ela é colaboradora. Não sei se tem que destacar isso. Tem? Não, porque a figura dos colaboradores externos, se eu não me engano, não é isso, Matheus? Tem sim, tem sim. É até uma discussão relevante que eu fiquei sabendo que parece que talvez tenha alguma discussão nesse sentido até na faculdade como um todo. O professor colaborador na pós-graduação, ele somente é responsável por alguns tópicos da disciplina específicos. E dessa forma, ele não divide cargo horário. Então, quando vocês têm um professor, quando vocês querem, é por isso até que o processo é totalmente desburocratizado. Simplesmente, a pessoa não precisa ser nem, portadora de título de doutor. Então, assim, quando vocês vão colocar um colaborador, basta informar e colocar e informar os tópicos que ele vai responder. Só que é importante ficar claro isso. Ele não entra na divisão de cargo horário. Então, aqui, professor, o senhor está falando que a professora Elane é colaboradora. Mas é colaborador no sentido da CAPES, hein? Então, a gente tem que destacar quais são os professores. Não pode ser qualquer professor que é colaborador, não. Ótimo. A gente, ela entra porque você tem um professor externo que pode dar disciplina ou pode dividir e tem um colaborador que faz parte do programa. Entendi. Então, nesse caso aqui, a professora Elane, ela não é colaboradora na disciplina. Ela faz parte... Ela é colaboradora pelo termo da CAPES. Porque ela não está orientando a maioria, etc. Mas ela, então, ela vai ser responsável pela disciplina nesse caso, tá, professor? Ela aparece no coleta, lá no Sucupira, tudo, como professora colaboradora. Acho que é importante essa discussão, professor, para ficar bem claro isso. O termo colaborador, ele tem conotações diferentes dentro da USP e para a CAPES. Na USP, quando a gente fala em colaborador para disciplinas, é isso que eu expliquei. Ele é responsável por tópicos, não divide carga horária. O professor colaborador para a CAPES é aquele professor que não cumpre o tripé da pós-graduação, né? Que é ministrar disciplinas, orientar e realizar pesquisa. São termos diferentes e independentes. E nessa nova proposição, o Sucupira vai ficar como responsável, então. E aí, Matheus, parece-me que... Eu acho que os dois são. Os dois são responsáveis. Os dois são professores da pós, né? Sim, sim. A gente não recebeu a informação de nenhum colaborador na grade da economia. E nessa nova revisão da CAPES, parece-me que essa figura do colaborador deve acabar. Deve acabar nessa nova revisão, mas isso aí são apenas notícias que eu não posso afirmar categoricamente. está bem esclarecida essa figura da participação. No caso da administração, os dois casos, então, são colaboradores para fins de disciplina. É correto, Matheus? Sim, a informação que chegou para a gente é que eles vão ser colaboradores em tópicos das disciplinas. Ótimo, beleza. Tá, ok. Podemos, então, colocar em votação alguém que quer mais algum esclarecimento? Podemos colocar em votação, então, as grades de oferecimento de disciplinas da CPG, do PPGE, do PPGAU e do PPGCC. Aqueles que forem favoráveis, permanecem como estão. Votos contrários das extensões, que abram o microfone e se manifestem. Ok, aprovado. Eu acho que essa sua proposição, o Luciano, para fins de planejamento estratégico para o próximo quadriênio pode ser um álbum bastante interessante, tá? Eu vim aqui até registrar aqui a fala da nossa representante de CENTE, da Bárbara, a disciplina de estatística do professor Botelho, é um exemplo, poderia ser útil para os três programas. Acho que isso é importante, sim. Eu acho que isso aí poderia ser um dos pontos que a gente poderia trabalhar nesse planejamento, tá? Matheus, se a gente puder depois ir registrando isso numa linha, né, para a gente, por favor, se possível for, a gente vai registrando esses destaques que a gente quer discutir no nosso planejamento também. Acho que poderia ser bastante útil. A gente já tem todas as ferramentas necessárias para isso, né, professor? Nós temos agora a figura da disciplina da CPG, bastaria se unirem os professores que são dessa área, montarem uma grade que seja comum aos três programas, né, para que não seja muito voltada para um deles, né, e propor e a gente aprovar na CPG. Essa ideia, essa ideia que o Matheus trouxe, ela é excelente, eu fui, eu fui relator de uma disciplina de metodologia da pesquisa, projetos de pesquisa na Poli, no qual tinham nove professores. Então, ela tem de todas as engenharias e ela é oferecida duas vezes por ano, mais, por ano não, por trimestre e três vezes por ano, né, é oferecida essa disciplina, com rotação, assim, cada dois professores responsáveis pela disciplina. Então, é algo que a gente pode pensar, eu achei muito boa isso. O ano que ela for oferecida, ela é informada no Sucupira, lá, do programa, né, naquele professor que for responsável. Eu acho que é bastante interessante aí a proposição. Gostei muito da sugestão, vamos anotar para a gente discutir isso aí no nosso planejamento. Professor, o Adhemar pediu a palavra, só antes de passar para ele, acho que uma outra, uma coisa só que é importante é que cada programa avalie o seu regulamento para verificar se as disciplinas que talvez sejam concentradas nessa não são obrigatórias. Se forem, aí tem que mudar o, caso isso se consolide e pense e usar uma disciplina na CPG para isso, tem que mudar o regulamento para ou passar obrigatoriedade para essa disciplina da CPG ou retirar os termos específicos, por exemplo, o código da disciplina, colocar mais ou menos como está no regulamento da contabilidade, tem algumas disciplinas que só falam assim, o aluno tem que cumprir uma disciplina de técnicas de pesquisa, e por falar em técnicas de pesquisa, para alguns alunos é obrigatório no PPGAL, por exemplo. Adhemar? Em relação à disciplina do professor Marcelo Botelho, eu não conheço a disciplina dele, né, mas eu já ouvi falar muito bem do professor Botelho, né, que ele é muito didático e que eu concordo com a Bárbara que talvez, né, a disciplina dele realmente possa contribuir bastante aí com o nosso programa de pós-graduação, principalmente porque a gente só tem uma disciplina que fala de cálculos, estatística e afins, né, que eu acredito que seja a do professor Alexandre Leonetti, que eu inclusive fiz a disciplina, né, é uma disciplina bastante interessante, né, me ajudou um pouquinho, mas dá uma opção a mais para os alunos, até no sentido de tentar desmistificar um pouquinho esse medo que os alunos têm de matemática, de estatística, porque eu fiz a disciplina do professor Leonetti e falaram para ele tirar da disciplina dele o nome matemática do título, porque, se não me engano, chama matemática aplicada a negócios, porque o título matemática afasta as pessoas, digamos assim, sabe, e eu conversei isso com o professor Leonetti, ele falou assim, não, mas o meu intuito justamente é colocar matemática para desmistificar esse medo que os alunos têm, então, eu acredito que, claro que é pertinente de análise, se enquadra ou não, igual o Matheus falou aí que, provavelmente se enquadre, mas seria interessante colocar uma outra, uma outra possibilidade de escolha para os alunos nesse contexto aí de cálculos estatísticos, ao invés de ter uma disciplina só, a gente ter duas, porque às vezes o pessoal fica com um pouquinho de medo de matemática, mas às vezes tem uma aptidão maior em estatística, e aí faz a disciplina do professor Marcelo Botelho, então, eu queria só trazer para vocês aí essa percepção nossa aí como alunos. Ah, ótimo, a Bárbara, por favor. Eu concordo com a Demar e sobre o professor Botelho, por exemplo, a gente tem um grupo de alunos, um grupo informal, que a gente fica falando sobre as disciplinas, né, e foram os próprios alunos do PPGAL que falaram e divulgaram sobre as disciplinas da Contábeis, e tinha aluno, tem aluno que é mais voado que o outro, que nem sabia que poderia se matricular nas outras disciplinas, que fica muito preso às disciplinas do próprio programa, e quando descobriram o professor Marcelo, falaram que tinham muito interesse e talvez seria uma barreira a menos essas disciplinas ficarem de uma forma mais visível, assim como acontece com a do pai. Eu acho que teriam mais alunos matriculados na disciplina de estatística, por exemplo, porque tem muita gente que desconhece isso, esse processo, que você pode se matricular, né. E professor Botelho, realmente, a sua disciplina de estatística é uma didática sem igual é maravilhosa. Obrigado, obrigado pelo carinho. Ele vai explodir aí, mas tudo bem. Ele merece. Eu estou explodindo ultimamente é por causa da pandemia, ficando tranquilo em casa, só comendo, aí estou quase explodindo. Marcelo vai ter que mandar um sujo. Coração, alguém te dá uma agulhada e a sua bola fica murcha, né, depois. Professor, isso que a Bárbara falou, eu anotei aqui para a gente fazer uma divulgação, para ajudar no que ela falou, mas tem um detalhe importante, que é como essas disciplinas são planejadas só no âmbito dos programas, aí tem o problema de conflito de horários, né. Então, trazendo para a CPG, a gente teria que fazer esse planejamento em conjunto com os três programas, de uma forma, talvez, reservar um dia da semana, olha, programas, no dia tal vai ser sempre o dia voltado para as disciplinas de métodos quantitativos, etc., né, estatística, para não ter o conflito principalmente com disciplinas obrigatórias, né, isso é importante lembrar também. Muito bem. Eu acho que já ficou aí registrado essa possibilidade de a gente trabalhar isso em conjunto, o Luciano já abriu essa possibilidade. É claro que tem algumas coisas que você quer dar uma direcionada, aprofundar um pouco mais uma base conceitual e menos aplicação, que você vai poder manter lá no seu programa, suas disciplinas, mas eu acho que ninguém está, assim, a ideia não é tudo ser a CPG, pelo menos a gente tem uma ou duas disciplinas de estatística, de preparação inicial, como o Luciano colocou, essa de nivelamento, uma de estatística, talvez uma disciplina lá de aplicação, né, e deixar alguma coisa um pouco mais convergente, e aquela, claro, natureza mais matemática, mais de provar os conceitos, de ir na base conceitual, menos aplicação, pode ser mantida lá nos programas, mas eu acho que é uma iniciativa excelente aí de trabalho em conjunto, que pode dar bons resultados e tirar um pouco desse medo, né, eu acho que dá muita robustez nas pesquisas, quando você trabalha fortemente o método, sabe que você está trabalhando os seus métodos estatísticos, quando é de, quando for necessário usar métodos, eu acho que fica muito mais robusto aí o trabalho em si, tá, maravilha. Professor, só uma coisa que o senhor falou aí, eu lembrei agora, o pessoal da economia, professor Luciano, essas duas disciplinas que vocês oferecem no início dos anos, vocês precisam rever a emenda delas com relação à carga horária, eu já tinha falado anteriormente, né, e esse ano ou nós vamos ter ou nós quase tivemos um problema com um aluno, né, que é aquele que, talvez, ia precisar trancar o curso, e o que que acontece, ele já tinha terminado a disciplina, só que como a carga horária dela, a emenda não foi alterada, ainda não, vocês não tinham como cadastrar a nota do aluno, e aí a gente ia ter que explicar a situação para a pró-reitoria, para ver como que cadastraria antes do tempo a nota para esse aluno, para ele não perder essa disciplina, porque quando ele tranca a disciplina, automaticamente as disciplinas são canceladas, e ele de fato já tinha terminado, é importante que vocês revisem a carga horária dessas duas disciplinas, para adaptar elas ao modo que vocês oferecem, ou seja, de curta duração, janeiro e fevereiro, fevereiro e março, como vocês costumam oferecer. Então, Matheus, mas a carga horária é a que de fato existe ali, só que é concentrada, a gente não pode reduzir a carga horária dela. é o número de semanas, professor, que vocês têm que rever, porque a disciplina está cadastrada, se eu não me engano, para 15 semanas, então o que vocês têm que fazer? Vocês têm que aumentar a carga semanal e diminuir o número de semanas, porque senão, quando a gente vai abrindo o sistema, nós não conseguimos abrir ela com um período, um número de semanas menor, aí ela fica aberta, no caso, estava aberta até agora maio, e ela já terminou lá atrás. Qualquer coisa, é só falar com a Selma para ela falar comigo, eu explico como fazer sem problema nenhum, só para lembrar. Ok. Passamos, então, para o próximo item, Matheus, por favor. Pode ir, Adriano. Digital de alunos especiais da disciplina do Dutra também aprovado por unanimidade? É, a gente aprovou o bloco, né? Ok. No item 1.1.3, acho que foi rápido, agora eu perdi aqui o time. Prorrogação para uso e apreciação de contas de recursos da chamada do auxílio do PROAP, a gente encaminhou, recebemos esse comunicado de prorrogação, da proposta, em virtude da COVID, da utilização, esses recursos têm sido solicitados à sua prorrogação. Nós temos que referendar aqui, Matheus, é isso? Ah, tá, lembrei. Na verdade, para provar, né, professor, é que a gente, a verba só poderia ser utilizada agora até maio, né, só que como o próprio PROAP recebido em 2019, porque esse ainda é o de 2019, ele foi prorrogado para 2022 agora, lembrei. A gente não pode prorrogar para que os alunos possam usar a verba ainda até o ano que vem. Eu lembrei que a gente tem o que eu queria, na verdade, ressaltar, que nós temos destinado uma verba da CPG para os alunos, para o custeio do financiamento, né, para os alunos participarem de congressos, né, inscrição, passagem, custeio diário, via editais, tá? E aí, a gente queria pedir para a Demar e para a Bárbara, né, sempre ressaltar para os alunos que existe esse recurso, não é muito, mas existe esse recurso e às vezes a gente não consegue utilizá-lo, tá? Então, eu sei que às vezes é difícil também casar com as datas do edital, mas a gente está tentando fazer com que os alunos é importante divulgar lá e essa verba é para os três programas, não é para um programa específico, é uma verba da CPG que a gente destina aí para os programas. Então, a gente está aí prorrogando, né, para a gente ter a possibilidade já, ó, o Ademar já usou duas vezes, muito bem, então, assim, a gente quer que vocês divulguem para ter uma maior participação, a gente tem lá todos os critérios no edital de ranquinhamento e tal, tentando priorizar aqueles também que nunca utilizaram, né, então, estamos aí, está em votação a prorrogação do prazo para 14 de abril de 2022, isso possibilita a gente reabrir o edital aí e tentar utilizar essa verba, tá bom? É... Aqueles que foram favoráveis, permaneceram como estão, votos contrários e abstenções, abram o microfone e se manifestam. Ok, aprovado, item 1.4, referendo da retificação do edital 07-2021 para inscrição para etapa do estágio subvencionado do pai, alteração devido a comunicado da comissão central, né, em 5 de maio, alterando o estágio para o início em agosto. Ele estava programado, né, Matheus, para o início em julho, era isso? Isso, normalmente o estágio do pai do segundo semestre começa em julho para que os alunos já acompanhem o planejamento da disciplina, né, não só a disciplina em si, e agora, por causa da pandemia, como atrasou, na verdade, do primeiro semestre, eles também atrasaram o do segundo. Ok, bom, em votação, o referendo, aqueles que forem favoráveis para o ministro como estão, voto contrário às abstenções que abro o microfone e se manifesta. Passamos o vídeo em 1.5, solicitando que a professora Janaína conduza, né, a aprovação e avaliação deste índio. Bom, obrigada, vou pedir para o Matheus clicar nesse link só para mostrar o que se trata. Na reunião passada, nós mostramos um conjunto de questões, foram feitas algumas sugestões relacionadas, se não me engano, à comunicação e avaliação de alguns outros aspectos. Então, nesse meio tempo, reformulamos as questões e elas estão aí. Então, na verdade, é uma reformulação, né, daquelas já apresentadas com a inclusão de algumas questões sobre comunicação, divulgação. Não sei se vocês clicaram, fizeram o teste, mas não há grandes diferenças do que eu mostrei na reunião passada. Então, é para finalizar e, à medida que isso for sendo preenchido pelos alunos e vocês foram percebendo, principalmente os representantes discentes, né, que tem algum aspecto que não está bem entendido ou faltou, vão nos avisando que a gente vai fazendo ajustes. Era a minha primeira leitura, eu tinha ficado com alguns trechos, mas depois li novamente, eu acho que seria muito superficial e eu preferi deixar para a gente discutir aqui com a professora Rinoína, se caso for, né? Sim, são os blocos de avaliação, né, o Matheus está passando aí, então, primeiro, toda a parte de definição, né, qual que é o programa e tal, e depois, nas outras páginas, aqueles blocos de avaliação de disciplina, das secretarias, de orientação e tudo que nós já mostramos na reunião passada. Então, se alguém quiser que a gente entre no questionário inteiro, como eu disse, é muito próximo ao que já mostramos na reunião passada. Pessoal, se vocês estiverem me ouvindo, minha conexão aqui está com um pouco de estabilidade, peço para vocês aguardarem. Isso, então, a escala é a mesma aí para todas as perguntas. Mas aí não está aparecendo direito, Matheus, né? Está desconfigurado aí. É, as perguntas estão meio apertadinhas, mas no questionário mesmo está correto, não sei porque aqui está assim. Talvez é porque está pequenininho. Ele falou que a conexão está ruim, acho que ele caiu agora. Matheus? É, caiu. Caiu, vamos ter que... Voltou, voltou. Matheus, está ouvindo? Estou ouvindo sim, professor, eu só estava conferindo aqui se a gravação e a transmissão não tinha parado, mas continuou. Eu estava só explicando que o que eu mostrei antes aqui são coisas herdadas do formulário anterior, que é praticamente a identificação do curso, do estudante, depois aquela questão dele... Fala um pouquinho mais devagar, Matheus, por favor, professor Jardim, acho que se a gente podia passar ele um pouquinho mais devagar, pelo menos os blocos em linhas gerais, se você concorda. Isso, eu acho que, na verdade, o que o Matheus mostra é mais o layout, porque ficaria melhor se talvez eu mostrasse o meu doc, porque eu acho que o Matheus não consegue passar para a próxima página do... Você consegue, Matheus? Passar para a próxima página sem preencher? Eu abri aqui, está aparecendo para vocês aí, não está? Está. Sim, mas é que estava desconfigurado, as perguntas não apareceram inteiras. Ah, sim, é, eu vou colocar então no... É, não, aí não tem como, porque eu coloquei aqui no modo estrutura e ele não aparece realmente inteira, né? Essa é só uma questão de layout, se você abrir o doc, aí no doc tem as perguntas por blocos, só para o pessoal ver e a gente aprova. Eu não deixei o documento preparado, professor, eu vou colocar então no modo de preenchimento e preencho rapidinho aqui. Porque aí você vai passando por cada bloco, Matheus, rapidamente, vai falando cada um, só para a gente, para o pessoal entender a dinâmica do que a gente observou. Nesse primeiro bloco aqui, é só uma identificação prévia do programa, o nível, né, que curso ele está fazendo, não é isso? Acho que foi muito rápido, Matheus. Isso, isso, foi, é isso que o senhor falou. Toda essa parte inicial é a mesma que já existia antes. Toda essa, essas duas primeiras páginas são iguais às que já existiam antes da gente fazer qualquer modificação. Então, as mudanças mesmo vêm agora. Hora, semanais, outras atividades com comitantes, se é até no setor público ou privado, né? Aqui que começa. Isso, agora sim, tem os blocos. Porém, eu não enxergo. Avaliação das normas, isso. Obrigada. Então, todas as perguntas, isso é igual, né, foi mostrado já na reunião passada, acho que não preciso passar novamente por isso. Então, esse é o primeiro bloco, das normas. O que é que eu vou ter que preencher? Aqui tem um, foi aqui que colocou a questão da comunicação, né, ou não? Acho que não, professor. Acho que está muito novo. É, em linhas gerais, tanto o entendimento, né, professor Janina, do, de compreensibilidade das normas, né, quanto também, sobe só mais um pouquinho, Matheus, e aí é importante distinguir, talvez deixar em caixa alto alguma coisa, Matheus, nessas perguntas, uma das minhas observações, para a gente distinguir o que é normas. Para só um pouquinho, em algum lugar, que o Miupe está ficando maluco, no qual o programa que eu sou vinculado legal, um excesso de normas da comissão de pós-graduação. Então, assim, pode ser entendido que a CPG também é uma comissão de pós-graduação, da FEI, então, acho que talvez abrir lá e botar um CCP, sabe, dar alguns destaques para ele diferenciar as normas do regulamento do programa, as normas do regimento da USP, sabe, são pequenos detalhes, mas acho que podia dar alguns destaques aí na formatação apenas. Inserir as siglas, não é? Isso, igual a isso aqui, a CPG, Deliberações, Regimentos e Circulares, né, estou falando da CPG. Outro aspecto também, que eu não lembro agora, professor Janaina, se a ordem, né, e o aluno começa do programa, aí depois ele vai passando para as normas, ou ele começa da USP e vai até o programa, ou ele vai do programa USP, sabe, essa ordem também talvez seja importante, né, para ele ir relatando, porque está mais próximo dele o programa, né, a CCP, depois a CPG, depois o regimento da USP, né, não sei se isso faz algum sentido. É, mas está misturado, na verdade, está vendo, começa o programa, aí depois vai para a CPG, aí volta para o programa, e assim, na verdade, são temas que são avaliados tanto no programa quanto na CPG. normas, clareza, né, satisfação. Se vocês me permitem, acho que o problema é que existem muitas normas, né, e aí, eu acho que dessa forma que foi feito, foi mais ou menos a seguinte lógica, o que mais afeta os alunos é o regulamento do programa, então esse talvez seja uma norma que o aluno tenha que avaliar de forma mais específica. Todos os outros, que é o regimento da pós-graduação da universidade, o regimento da CPG, que é pequenininho, deliberações, circulares, talvez avaliei em conjunto. Agora, se vocês preferirem, a gente pode desmembrar para cada coisa, só não sei se vai ser, se o formulário não vai ficar muito grande. Eu só tinha pensado no ordenamento, entendeu? Deixar ordenado. Se eu falo das regras do programa, são claras, aí, são claras, mas há um excesso de normas no programa que eu estou vinculado. Eu acho que essa pergunta já poderia ter sido na sequência. e não deixá-la para dentro. Organizar programa, depois CPG, certo. Entendo que uma coisa pode criar um viés em função da outra, mas eu acho que seria importante uma coisa, né? Faz sentido, sim. É uma organização melhor mesmo. Estou anotando aqui para fazer a alteração. Isso. Então, deixar em blocos as perguntas específicas do programa, em seguida da CPG, e provavelmente isso vai acontecer também no próximo bloco, que a gente avalia a secretaria de programa e depois secretaria de CPG, e as perguntas estão misturadas, né? A palavra programa, Matheus, deixa ela toda encaixar alto ou sublinhada, porque aí eu estou sempre focando qual é o objeto, do qual ela está vinculada, entendeu? Acho que poderia ser essa a ideia para ajudar o pessoal, os alunos a responderem. Ok. Posso passar para a próxima tela, então? Sim, por favor. Então, aí nas secretarias, também a gente tem a secretaria do serviço de pós, depois a do projeto, aí depois vai para o horário da secretaria de pós e volta para o programa. Eu também organizaria a mesma coisa, sabe? Ordenaria a mesma coisa, a secretaria, a CCP, horário, e depois outros, horário, sabe? Tudo bem. Eu anotei, essas duas sugestões que o senhor deu, o professor anotei, eu vou revisar o formulário como um todo. Isso, aqui que nós inserimos algumas questões, em função da reunião passada, da forma de comunicação que a secretaria utiliza, tanto a da pós, quanto a do programa. Essa eu acho que é a principal alteração. Só, eu esqueci de ir preenchendo para poder passar para a próxima. E sempre tem um campo de observações adicionais, para considerar as respostas. Agora vamos avaliar o botelho, vamos ver se ele agora vai ser bem queridinho agora, né? Isso, orientações e coordenações, né? Então, as primeiras estão sobre coordenação, e eu girando aqui para baixo. E depois, os encontros com o orientador, enfim, essas perguntas são as mesmas, né? Pode ir indo. Isso, então não houve mudança aqui, é exatamente o mesmo conjunto de perguntas. Ah, não, no finalzinho, acho que foi colocada essa do site, né? Isso. É mais para a gente saber se o site, por ter muita informação, né? Se ele não está confuso ou não. E esse pedaço aberto ao final para quem quiser fazer crítica, sugestão ou elogio. A questão do site, gente, a gente já tem essa percepção, o nosso site, ele é muito ruim, mas é uma decorrência também de duas coisas, né? A ferramenta que a gente usa para gerir o nosso site, ela é muito limitada, né? A gente depende de outras sessões fazerem os ajustes, assim como a gente precisa de um planejamento dos sites, né? Isso tem que ser feito por profissionais da área. Isso, a gente tem esse feedback já muito claro. Mas aí a gente vai ter uma resposta mais institucional para mandar para o diretor. Isso, claro. Ok. E a finalização? Qualquer outro comentário? Então, não é um questionário tão extenso, mas ao mesmo tempo, né? Centrado aí no que nós precisamos saber, em complemento ao que os programas já coletam sobre as disciplinas, né? e a satisfação do aluno com o curso. É isso. Esse campo também, ele serve aquilo que vocês discutiram, que se o aluno quiser se identificar para receber um feedback, talvez, né? É aqui que ele utilizaria. Isso. Perfeito. Obrigado, professora Janaína. E parabéns pelo trabalho, mas o Matheus coletou todas as informações, organizou e trouxe aí um produto para a gente começar a aplicar. É claro que nós vamos sempre aperfeiçoá-lo com a ajuda de vocês, né? A ideia não é transformar isso em uma ouvidoria, mas ter um instrumento mais genérico, mais macro, de monitoramento. Todos os resultados vão ser produzidos em análise e encaminhados aos programas, sem a... protegendo aí a... o sigilo da fonte, né? Um bom jornalista. Então, pediríamos aí para a Bárbara e para o Adhemar nos ajudar nessa... pedir para os alunos participarem desse questionário. Acho que isso é para o aperfeiçoamento mesmo, né? E queria agora colocar, além de votação, verificar com vocês a possibilidade da aplicação. Se ela vai ser aplicada duas vezes por ano ou uma vez por ano, né? Nós vamos aplicar isso ao final ou nós vamos aplicar isso duas vezes, termina o segundo trimestre da administração e da contabilidade e o primeiro semestre da economia, aplicamos. E aplicaríamos no final. E essa seria a minha proposta, mas gostaria de ouvi-los a respeito. Posso falar, Maurício? Opa, claro. Eu sou a favor de... uma vez por ano. Acho que é muita coisa, sabe? Os alunos têm que ficar respondendo já os questionários do programa, né? Vai ser trabalho para vocês também. A gente tem tanta coisa para fazer, eu acho que isso é importante, mas acho que uma vez por ano já vai dar o... já vai dar o panorama, né? Eu acho que de um semestre para o outro vai ser muito parecido, sabe? Não vai mudar muita coisa. Eu acho que para ter um panorama e a partir daí conseguir pensar o que pode ser mudado, eu acho que um ano é mais que o suficiente, sabe? Eu acho que duas vezes é muita coisa. Mais alguém? A Bárbara, por favor. Eu concordo com o professor Luciano, acho que se fizer mais que uma vez por ano vai confundir os alunos que já fazem dos próprios programas, a gente já preenche um monte de coisa, e eu acho que fica um panorama melhor ter um recorte do ano para ter uma visão mais geral. Muito bem, minha proposta, estou vendo que ela está desmoronando, mas tudo bem, vamos lá. Já estou concordando com vocês, já vou retirar a minha proposta, já. Eu gosto também de uma vez por ano. Desculpa. Uma vez por ano. Desculpa, chefe. A gente tem que apresentar alguma coisa para iniciar o debate. Perfeito. Então, vou colocar em votação o novo formulário e também a sua aplicação ao final do ciclo do ano letivo. Tá bom? Bom, em votação, aqueles que foram favoráveis à aplicação do questionário na forma como foi apresentada, com as alterações de layout que foram sugeridas, sendo aplicado ao final do semestre. Professor, só um detalhe importante é que esse é o final do semestre, eu estou programando da seguinte forma. Divulgo para os alunos no final de novembro, porque ali já está no finalzinho das disciplinas, deixamos aberto pelo mês de dezembro inteiro, fechamos e coletamos as informações no início de janeiro. Tudo bem assim também? Assim, eu acho que, Matheus, eu até faria um pouco diferente. Eu divulgaria em outubro, ali, e aplicaria ali nas últimas semanas, de 15 de novembro a 15 de dezembro, porque em janeiro o pessoal está de férias, terminou as disciplinas, está preocupado lá com outras coisas. Eu aplicaria ainda dentro do final do, assim, sabe? Porque ele não tem nenhum elemento aqui que, de um certo modo, compromete, né, ou ele é dependente direto da conclusão da disciplina, sabe? Né, Janaína? Eu acho que ele não tem nenhuma questão que traga aqui algum elemento. tem que cumprir a disciplina, né? Eu faria ele entre 15 de novembro e 15 de dezembro para pegar o aluno ainda ali quente no processo, mas tem que ouvir os alunos também, né? Estão adecidos ainda, né? O motor ligado, né, João? Professor, janeiro, eu programei para, no primeiro dia útil de janeiro, fechar o formulário e coletar as informações. Eles não vão preencher em janeiro, entendeu? Por que que eu pensei dessa forma? Porque se a gente coloca no dia 15 de novembro, os alunos estão em época de prova, na época que eu acho que eles têm mais demanda. Talvez no final de novembro já esteja um pouco mais tranquilo e eles têm o mês de dezembro inteiro, inclusive, na hora que eles estão saindo de férias, eles podem deixar isso como última atividade para fazer. Aí, janeiro, é só a minha coleta de dados, o fechamento e a coleta. Mas, fiquem à vontade, eles só me falam, aqui eu coloco o mês que eu divulgo e o mês que eu fecho e coleto os dados. Sugestões, por favor? Eu acho que mês de férias é muito ruim para fazer pesquisa, porque o aluno viaja, volta para a cidade, ou, enfim, é mais difícil a gente conseguir falar sobre isso com eles. Durante as aulas, a gente ainda pode lembrá-los, olha, não se esqueçam, preencham hoje, agora, de repente, até cede um pouquinho da aula para preencher. E aí, em janeiro, fica só a ter o cargo, Matheus, de ficar lembrando. E, às vezes, só por e-mail pode não ser suficiente, né? Tenho receio da baixa adesão, se for em janeiro. Demar e Barba? Eu gosto dessa ideia, professora Janaína, de pedir para o professor deixar um tempo da aula para o aluno preencher, porque, geralmente, isso não acontece, eu nunca vi acontecer. Então, talvez, se o professor enviar o link no final de uma aula para os alunos, eu acho que a adesão seria maior. Eu sugiro também deixar no final de novembro, até dezembro, e fechar no final de dezembro, talvez antes do Natal, porque, depois disso, as pessoas não preenchem, né? Então, lá pelo dia 20, fecha, que é a data que a gente já entregou os artigos, já fizemos as provas, e em janeiro, não ter nenhuma pesquisa e deixar apenas para a conferência dos resultados. Concordo com a Bárbara também, colocar ali no finalzinho, né, da disciplina, em meados de final de novembro, né, início de dezembro. Acho que é legal. Se ficar realmente para o outro ano, né, em janeiro, já, acho que a coisa já fica meio, cai um pouco no esquecimento, vai ter gente de férias, enfim, concordo aí com a Ginaína, a Bárbara também. Desculpa, olha, eu não entendi. Professora Ginaína, então, a sua proposta é começar no começo de novembro, é isso? Ou no meio de novembro, a divulgação? Não, na verdade, eu não falei de começo, eu só disse que janeiro eu não acho uma boa ideia. Aí os alunos sugeriram, na verdade, reforçar a sugestão do Amaury, né, que seria entre meses de novembro e dezembro, não sei, no finalzinho do trimestre, no meu caso, letivo, não sei como as outras programações, entre meses de novembro, no máximo de dezembro, né? Esqueçam, o que eu falei, janeiro não vai ter preenchimento de formulário, janeiro é porque nós temos o nosso recesso, né, no final de dezembro. Então, o primeiro dia que eu vou voltar do recesso, seja janeiro ou não, eu vou fechar o formulário e pegar os dados, entendeu? Só isso. Ah, ok. De vocês, eu divulgo e peço para os alunos preencherem. Acho que divulgaria aí no dia, já que é para propor uma data, a menos que alguém seja contrário, né, 15 de novembro, a gente inicia a divulgação, dando aí até o final de dezembro para ele fazer o preenchimento. Vamos fazer algumas rodadas de divulgação para não deixar o pessoal cair no esquecimento. Vamos cobrá-lo aí. a cada 15 dias, a gente envia novamente o formulário, tá? Para, porque às vezes a gente recebe muitos formulários, aí a gente vai fazendo aí pelo menos três chamadas, né? A sugestão, então, é fazer, preparar um e-mail da CPG para cada programa, para que seja repassado ao docente que ministra a aula naquele semestre ou semestre, para ajudar na coleta. Ótimo. Então, é isso, pessoal. Temos a cor nessas informações que eu estou colocando em amarelo aqui? Aqueles que forem contrários, se abrem o microfone e se manifestem, ou abstenções, concordância, permaneça como estão, aprovados, podemos passar para o item 1.2, gestão do programa de pós-graduação do PPGAL, pedido de transferência de programa da aluna Mariana Silva Lou para o programa de pós-graduação em Neurologia e Neurociência, sob orientação do professor Norberto Garcia, concordância da orientadora, a professora Gessiane, e do orientador proposto, para ser favorável da professora Adriana Caldana. Nós já tivemos um caso de um aluno que veio para nós, é o primeiro caso que nós estamos exportando alunos agora, porque ficou mais aderente o projeto dele com esse outro programa, opção do aluno, aqui, alguém quer dar algum destaque? Professor João, queira fazer algum destaque? Professora Lara, Janaína? Tudo de acordo, toda a documentação foi apresentada e plenamente justificada. Desejar sucesso, para a Mariana, ela é uma representante bastante ativa nas comissões, destacar isso também, que lanta na CEPGR, na Câmara Curricular, ela é uma aluna que realmente tem lá um perfil representativo, posso discordar de algumas ideias e concordar com muitas ideias dela, mas ela é uma excelente representante. Gostaria de deixar registrado aqui o papel que eu acompanhei, pelo menos, em algumas reuniões com ela. Bom, eu vou colocar em votação. Matheus, temos mais algum destaque? Já posso colocar em votação? Sim, professor, acho só que é importante esclarecer que nós estamos aprovando aqui no âmbito da FEA e agora tem que ser aprovado no âmbito da medicina, CCP e CPG deles também, para depois ser efetivado a transferência. E desejar sorte aí para a Mariana nesse projeto dela que tenha muito sucesso. Bom, em votação, pedido de transferência da aluna Mariana para o programa de Neurociência, Neurologia e Neurociência. Aqueles que foram favoráveis permaneceram como estão, votos contrários e abstenções que se manifestam. Vou aprovar a unanimidade e, mais uma vez, o nosso mais sincero desejo de sucesso para ela nessa nova jornada que ela vai encontrar no desenvolvimento do seu projeto de pesquisa. Interessante, né, isso? Eu, na minha época, não imaginava essa possibilidade de transferência. Nós tivemos um passado remoto, um caso, professor, foi interno, na verdade, nós tivemos um aluno transferido do PPGAL para a contabilidade, na época teve uma discussão no sentido de que isso poderia ser utilizado como atalho para os alunos quando eles não passam em um processo seletivo, e tal, depois nós nunca mais tivemos esse caso. Aí, acho que no começo, no final de 2019, nós tivemos um aluno da enfermagem que solicitou a transferência para o PPGAL, né, foi aprovado, ele já está a pleno vapor aí no programa, e agora esse é o primeiro caso que nós temos do aluno que nós temos para a contabilidade. Eu nem emitiria esse tipo de opinião, né, porque é muito difícil a gente fazer uma avaliação, um juízo, né, sobre as escolhas das pessoas. Se for uma tarde, eu diria o seguinte, né, quantas vezes na vida a gente também não escolheu coisas que não era o que eu queria, está muito distante do que eu quero, e por que eu não posso trocar o caminho, né? Então, assim, às vezes é... Se o orientador lá vai o recebê-lo de portas abertas e o orientador daqui não se opõe, né, e a comissão de lá entende que ele tem os critérios, eu acho muito bom. a gente... É a melhor coisa, evita... Só completando aqui, evita que o aluno perca tempo, que o programa perca alunos, estando todos de acordo. Perfeito. Mestre, bom. Não, não, só dizer que o Leonardo Nassar, que é esse caso da enfermagem que veio para cá, é meio orientado e está tudo muito bom, muito certo. É, maravilha. Não tem... Na verdade, acho que a gente poderia mesmo ter um pouco mais de permeabilidade nas fronteiras dos programas, né, e nos programas das unidades para esse tipo de evento. Não vejo nenhum problema. Se há concordância e entendimento entre todos, né, de que é uma boa alternativa, não vejo qual que seria o problema. Professor Maric, só para esclarecer, assim, que a minha fala foi mais no sentido de relembrar o caso, mas eu concordo. Eu concordo que acho que a pesquisa é o mais importante, né, e, no mesmo caso, pelo que eu li ali, é uma questão de que a pesquisa dela realmente se adequou a uma outra linha e aí não há concorrência nenhuma, muito pelo contrário, só contribuição para a academia. A minha observação também é no seguinte sentido, o que deu muito trabalho, de fato, foram as chicanas burocráticas, né, mas, do ponto de vista acadêmico, não teve grandes problemas, né. As dificuldades, de fato, são em relação às normas, né, aos diplomas legais que, de fato, criam algumas dificuldades, mas, do ponto de vista acadêmico, é uma trajetória interessante, né. Sim. Maravilha. Passamos, então, para o item 1.2.2, credenciamento do professor Marcelo Marcos Piva, da, desculpa, pulou aqui, Escola Paulista de Medicina, como orientador pleno de doutorado. Aprovado pela CCP, mediante parecer favorável da professora Cláudia Passador, né, temos um destaque aqui, a respeito da transcrição do parecer, né. Ela trouxe exatamente todas as informações inerentes à produtividade do professor, e aí, o que nos deu, Xô, quanto a isso, eu não vi problema algum, acho que é uma transcrição realmente da produtividade, que justifica lá o mérito do professor. O único aspecto que deixou a gente aqui para ressaltar é essa figura que a gente não entende se isso faz algum sentido para nós, que eu conversando com o Matheus, é o que pedi para deixar esse destaque, que é a questão da existência de infraestrutura física e material e equipamento. Nossas pesquisas dificilmente usam laboratórios, né, e aí isso tem lá, a gente exige isso nos nossos regulamentos, tá, e aí ficou, eu trouxe aqui para a gente discutir exatamente esse aspecto. Será que isso é necessário? essa justificativa de infraestrutura, é mais para ouvi-los um pouco sobre isso. Quanto ao parecer, nós não temos, eu não tenho nenhuma ressalva, tá, a ressalva é referente a esse aspecto aqui de mencionar ou não a garantia da infraestrutura. Parece aquele certificado quando a gente manda para a FAPESP que a gente tem que pedir para o diretor assinar, né, aquele termo. É isso, queria ouvi-los sobre isso. o João pode ser como representante do Propegal, algum destaque? A graduação que se utiliza muito de laboratórios, de eventos empíricos, não é o nosso caso. Professor João, né? Professor João, vou pedir para o senhor começar a falar novamente, acho que cortou o índio do que o senhor falou. Estava congelado, João. Me desculpa, eu estou com alguns problemas mesmo de conexão, peço desculpa se no meio da minha fala isso acontecer. de fato, quando você tem observações muito genéricas sobre esse tipo de coisa, envolve, por exemplo, programas que têm muita demanda em relação à infraestrutura de pesquisa, como, por exemplo, laboratórios, né? Não é o nosso caso, né? Então, assim, a gente acha que é um quesito de pouca relevância para a gente, né? O que precisaria, talvez, disponibilizar uma sala para o professor dentro da infraestrutura física da unidade, eu acho que não é nem o caso e nem é interesse dele, né? Porque provavelmente já tem tudo isso em função da própria circunstância dele e da trajetória de pesquisa, né? Sim. É basicamente isso. Ok. Mais alguém? Mais algum destaque? Esclarecimento? Bom, vamos colocar, então, em votação. Professor. Oi. Só sobre essa questão da infraestrutura, acho que para ficar bem claro é que isso consta no regulamento, tá? E, como o senhor disse, a questão é que a gente não consegue identificar exatamente o que é essa exigência, né? E não foi colocado nem no formulário, nem no parecer. Então, a nossa sugestão seria que retirasse isso do regulamento se fosse caso. O problema é que o programa acabou de mandar uma alteração do regulamento lá para a reitoria, né? Gostaria de avisar o João, que o Mariano acabou de mandar uma mensagem, que acabei de analisar, está tudo o que, suas alterações, e agora será encaminhado para o relator, tá? Da Câmara de Normas, tá, João? Só para avisar você que o processo já está na boca do leão. Só para complementar, professor, então, as sugestões seriam duas. Ou o programa faz essa alteração e manda de qualquer forma, ou, nos próximos, coloca no ofício do programa dizendo que o programa não vê necessidade de avaliação de infraestrutura, explica tudo isso, faz um texto padrão para ser colocado nos ofícios só para ficar registrado, né? Para que um dia ninguém questione, ah, peraí, o cara foi credenciado, mas não tem isso, né? Entendi. Eu acho que... É o que provavelmente vai acontecer, né? seja um evento tão raro, né? Eu acho que, da próxima vez, a gente recomenda, portanto, para os pareceristas que coloquem para esse quesito que não há... Entende o parecerista que não há necessidade da oferta de infraestruturas específicas para o professor. Eu estou falando desse tipo de coisa que talvez a ideia é... Se eu credenciar aqui, por exemplo, no programa, um professor que vem do exterior, que talvez, de fato, eu tenha que agir junto à diretoria da escola para que disponibilize um espaço para ele. Eu estou imaginando isso, né? Que é um caso, de fato, bastante excepcional. Mas... Sim, eu acho que a gente não deve retirar... A gente agradece as recomendações... Desculpa, João, é que a gente está com um desencontro aí na conexão. Eu concordo com você. Eu acho que não se deve retirar isso do regulamento porque, em casos eventuais, pode ser relevante. Então, a gente pode, talvez, colocar no formulário, não mudar o regulamento, mas mudar o formulário, apenas colocando ali, olha, é necessário alguma infraestrutura específica, sim ou não, e para facilitar isso para o parecerista também. É, eu acho que fica mais adequado a gente... Lá atrás, a gente teve um debate bom sobre o que é Bolsa de Pesquisa, de qual órgão de fomento, né? Fomento público, fomento privado, fomento, lembra? A gente teve um problema lá atrás e tal assim. Porque, assim, na regularidade, né, a gente não vê problema algum. Quem que vai pegar um parecer de alguém e vai atrás? Quando os interesses forem diversos, os professores externos aos programas serão o primeiro objeto de questionamento, dizendo, olha, há um privilégio para o professor, né, externo, em detrimento do professor interno. A gente ouve isso constantemente, né, João? Então, é importante que a gente deixe essas questões bem claras para não gerar qualquer constrangimento lá na frente ou empecilho. Eu acho que a gente poderia fazer essa sugestão aí que foi colocada, Matheus, para aperfeiçoar esse item lá, uma alteração no formulário de sim ou não, tá? Para que auxiliasse aí o parecerista. Mais alguém? Posso colocar em votação? Item 1.2.2, em votação, aqueles que forem favoráveis, permaneça como estão. Votos contrários e abstenções. Abra o microfone e se manifeste. Passamos para o item 1.2.3, que é a retificação da nova deliberação interna do PPGAL com critérios para a convocação de proficiência em inglês para os processos seletivos regulares do programa, né? Professor Ferro, só um esclarecimento com relação a essa sugestão que eu dei do item anterior, ela é geral, tá? Sempre que o programa se deparar com alguma coisa que no regulamento acha que não deve ser cumprido ou que tem uma alternativa, isso tem que ser colocado no despacho, né? Porque aí fica registrado, e dribla de certo modo a burocracia, entre aspas, né? Perfeito. No caso dessa alteração da deliberação interna, é só nos refresque aí, Matheus, ela era, alterou o prazo, é que você mudou rapidamente, eu não concluí lá, mas... Estava colocando na tela aí, professor. É só a validade do teste AMPAD para efeito de comprovação de proficiência. Ele vai ficar aderente, o edital do programa vai ficar aderente ao prazo estipulado pela AMPAD, seria isso? Isso. O programa tinha colocado dois anos a partir da publicação do resultado, né? Só que tem um outro lugar, tem um... O AMPAD também é usado para o processo seletivo em geral, não só para proficiência, e era diferente, ficava diferente isso. Então, o programa resolveu colocar, pelo que eu entendi, né, professor João, professora Janaína, me corrija se eu estiver errado, o programa preferiu deixar padronizado, né, para que os alunos não confundam isso, né? É exatamente isso. Perfeito. Bom, vamos em votação, item 1.2.3, aqui a retificação da nova deliberação interna sobre o prazo de validade do teste de proficiência do PPGAL. Favoráveis, primeiras comissão, abstenções, votos contrários, abrem o microfone e se manifestem. Item 1.2.4, homologação do resultado do processo seletivo para o doutorado, turma do segundo trimestre de 2021, do edital do PPGAL. João, alguma intercorrência, alguma observação a respeito? Não, foi tudo bem, está tudo certo. Perfeito. Item 1.2.4, em votação, aqueles que forem favoráveis permanecem como estão, votos contrários e abstenções que abrem o microfone e se manifestem. Passamos agora para gestão do programa de pós-graduação em controladoria e contabilidade, recredenciamento, item 1.3.1, recredenciamento do professor Marçal Pagliaruz, como orientador, pleno doutorado, parecer emitido, favorável, por o professor André Aquino, né, com a observação, não há análise e aderência das publicações citadas no projeto de pesquisa, né, e com as linhas de pesquisa a qual se candidata. Aí eu gostaria de fazer uma ressalva, depois passo para o professor Marcelo, tendo em vista que também participa da CCP, nós discutimos esses aspectos relacionados ao credenciamento, tendo em vista até que o projeto de pesquisa e as publicações do professor Marcelo Pagliaruz têm sido aí no Critical Perspective in Accounting, um journal de referência em contabilidade, com publicações e com orientações nesse tema. Mesmo não havendo essa menção do professor André Aquino, na CCP, pelo menos pelo que eu me recordo, a gente não teve entendimento contrário contra as divergências, mas passo ao botelho aí que é o chefe da CCP. Obrigado aí, Amaury, realmente a gente teve essa colocação lá na CCP, até por conta também, depois houve aí a indicação do Matheus, mas eu também tomei o cuidado depois de olhar no regulamento do programa se havia a solicitação de aderência da publicação, e isso não é mencionado, tá? Nem no credenciamento, nem no recredenciamento, isso é mencionado para credenciamento de co-orientador quando vai co-orientar algum trabalho no programa e tem que mostrar se tem aderência. Então, eu acho que tudo bem, não existe esse problema, mas de qualquer forma não haveria também a necessidade de haver essa análise porque ela não é solicitada no regulamento nosso. eu vou deixar no microfone fechado porque o meu vizinho está fazendo obra, aquela coisa bonita de home office. O vizinho dele não sou eu. professor, olha, eu coloquei na tela aí, tem sim, qual que é a questão? Isso está em um item que fala só para o credenciamento, só que se vocês olharem o layout da norma, dá a entender que isso é uma requisição geral, né? Então, isso também é uma coisa que, da mesma forma como eu orientei da outra vez, ou altera o regulamento ou coloca a observação sempre nos despachos, né? Eu sou eu, eu sou eu, para colocar no formulário porque assim vai sempre ter essa análise, né? E isso com certeza não vai prejudicar nada, né? O nosso entendimento, Matheus, é que no recredenciamento ele não vai mudar de linha, né? Por isso que eu que eu mencionei, eu falei credenciamento e credenciamento, não, eu falei errado, é só no recredenciamento, realmente tem aí o recredenciamento, Matheus, que a gente esclarece, é bom que a gente... Mas a gente está em processo de revisão do regulamento, Matheus, e aí eu acho que a gente pode deixar claro isso para não deixar dúvidas nos próximos casos. Eu falei com a Rosa, professor, talvez se isso é só para o credenciamento, então colocar aqui, abaixo do X.8, está vendo? Porque assim, fica claro que é só para o credenciamento, né? Como está antes, está nos discursos gerais aqui, dá a entender que é para qualquer caso. Mas, de novo, isso se resolve se colocar no formulário para isso ser analisado, porque isso com certeza não vai prejudicar nada, muito pelo contrário, vai ajudar, né? Sim, sim. É, a gente vai ajustar lá, eu só peço que não prejudique essa avaliação, porque realmente não foi de intuito aí do candidato, do professor Marcelo, e também porque ele é vice-coordenador aí, suplente do coordenador, e se ele não for recredenciado, a gente vai perder o suplente do coordenador. Mas a gente ajusta isso, sim. Mas nós temos autonomia aqui para abrir o currículo dele, olhar as publicações dos projetos e fazer a aderência, entendeu? Eu tenho... A gente já fez isso, já verificou, você já verificou também, então... É, ele já era da linha de eficiência de organizações, ele não está planteando mudança de linha, e isso, a produção dele foi avaliada, realmente não tem essa menção dessa aderência, mas isso aí já foi comentado anteriormente. Ok. Bom, então vamos colocar em votação o item 1.31, referente ao recredenciamento do professor Marcelo Sanches Pagliarossi, que é aqueles que concordam a permanência como estão, votos contrários e abstenções que se manifestem. Passamos para o item 1.4, gestão da possibilidade da economia, não houve apresentação de isso para a proiciação, itens para aprovação em voto. Oi. Oi. Eu tenho uma dúvida ali, porque a gente também tem um... assim, a gente tem recredenciamento, por que o nosso aparece lá nesse aprovação em bloco? Qual que é a diferença? Só para eu entender. Eu explico, professor. É porque não teve nenhum destaque, não teve nada que a gente tenha verificado para que precisaria ser discutido para deixar claro. É, quando a gente tem algum destaque, agora esse exemplo aqui da análise, para deixar claro. Eu entendi. sobe o item. Outra coisa, a gente está com o professor, que é o Fernando, para entrar como co-orientador, só que ele já é orientador do programa. Essa restrição dele ter que pedir e fazer todo um formulário explicando para ser co-orientador, mesmo ele sendo orientador do programa, isso é uma coisa da nossa CCP, ou isso tem que ter esse tipo de coisa. Se o senhor quiser, eu posso explicar também, professor Amorim. Eu gostaria, Matheus. Por favor, eu tenho um entendimento, mas eu gostaria de ouvi-lo antes. Se vocês quiserem formalizar, professor, ou seja, se vocês querem que no currículo do aluno conste que ele foi co-orientado pelo professor, que saia no histórico do aluno que ele foi co-orientado pelo professor, aí sim, isso, na verdade, está no regimento de pós-graduação, a possibilidade de credenciamento de co-orientadores, e cada programa tem também os seus requisitos para credenciar co-orientador, né? A questão é que quando ele é interno ao programa, e ele já é credenciado como orientador, ele com certeza cumpre tudo, né? A única questão é justificar o motivo da co-orientação, né? O porquê que aquela co-orientação é importante para o trabalho do aluno. Mas, de novo, só para um efeito de informalização. E aí, como eu expliquei na defesa para vocês, tem os prós e os contras, né? Os prós são esses que eu expliquei, né? Vai estar no currículo do aluno, no próprio currículo do próprio professor, ele vai poder colocar aquele co-orientador ao aluno, né? Os contras, ou contra, na verdade, especificamente, é que especificamente no regulamento do programa que o aluno está vinculado, na defesa, ou participa o co-orientador ou o orientador, porque os dois não podem votar. Então, eles não podem compor a bolo. tudo bem, não tem problema isso. O meu ponto é o seguinte, quando você vai orientar um aluno, você não tem que ficar justificando por que que você vai orientar ele. Por que que um co-orientador precisa de justificativas se o cara, se o professor já é professor do programa? Eu acho que a burocracia... Nesse caso, ele não é, Luciano. Não, 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 é de um caso, outro caso, Janaína, de um caso de um aluno que eu estou orientando e o Fernando, ele está entrando como co-orientador. Não está aqui, não. A minha dúvida é por que que ele tem que fazer todo esse procedimento? Ele já é professor, já é orientador lá do programa, já foi credenciado. Eu acho que você tem que fazer um... um comitê de desburocratização, Maurício. Não, mas, pensa, eu já tive dois casos de co-orientação e um é o Fernando, talvez seja até o mesmo o Fernando da matemática, se for, ou é o outro Fernando. Não, não, é o Fernando Barros, é professor novo nosso aqui. Então, no caso de professores externos, para que você tenha essa informação que o Matheus falou, que relata, aparece, que às vezes é importante para o professor que está fora, que faz um trabalho, e às vezes é importante para o aluno, que no meu caso, o Fernando, que já ministrou a disciplina na economia, foi muito importante. A aluna fez disciplina com ele, ele deu um suporte diferenciado na modelagem matemática do problema. Então, assim, eu acho que é um registro institucional importante. Aquilo conta como uma participação, ele tem lá o certificado que ele esteve presente, ele só não votou, então a gente pode emitir um certificado para ele da banca, pode emitir um certificado, não voto, não participação. Agora, aparece no sistema o nome, é uma burocracia de registro. a gente vai orientar um aluno, a gente preenche lá o negócio e acabou, a gente vai ser orientador. O que não é uma coisa tão simples quanto? Se o professor já é professor do programa, já é orientador, entendeu? Então, concordo, só entraria lá no sistema orientador e ele daria o aceite, mas se a gente fizesse assim, o Brasil funcionava, aí vai dar muito trabalho, mas isso não é o que a gente quer. Cria um comitê aí, Amor, aí, desburocratização. A gente pode anotar, Matheus, naquela lista gigante que a gente já tem lá, vamos anotar mais essa. Esse comitê já existe, são vocês, são a CPG, porque isso está no regulamento. Mas a minha pergunta foi essa, Matheus, é uma coisa da USP, aí você falou que tem lá, mas tem no nosso programa, fiquei na dúvida. Não, eu falei, está no regimento de pós-graduação, necessidade de credenciamento de coorientadores e está no regulamento do programa. Então, quando vocês forem realizar os programas, vocês, as comissões, são os comitês que criam as normas, é só tirar da norma. Então, mas essa norma específica, então, é da CCP, não é da USP. Essa exigência do cara estar justificando por que ele vai estar entrando como coorientador, por exemplo. Eu não lembro exatamente os termos, professor, mas eu sei que o credenciamento de coorientador está presente tanto no regimento de pós-graduação quanto nos regulamentos. Eu acho que tem por trás, tem uma motivação, não fui eu que escrevi essa norma, Luciano, mas eu acredito, não no Brasil, mas na Indonésia, as pessoas poderiam usar isso oportunisticamente e enfiar um monte de pessoas duplicando essa ideia de linhas e trabalhos, entendeu? Eu acho que é criar um pouco de por que, de fato, o Botílio tem que trabalhar comigo no meu trabalho, eu tenho que dizer, olha, nós precisamos trabalhar juntos porque eu vou contribuir com isso, você vai contribuir com aquilo? Eu sou bem na linha disso que a Mauri está falando, é no sentido assim. A gente submete o tempo e eu digo, olha, tem cinco autores, então aí aparece, a Rappi é assim, um periódico bom brasileiro de administração, um pouco que já é assim, sem a Bar, etc., e outras revistas internacionais. O que o Mauri fez no trabalho que ele está junto com o Botelho? Isso é o que ele fez lá. Qual foi a contribuição? Então, eu acho que é mais esse sentido, sabe, Luciano? O meu medo, assim, Luciano, não estou falando que vocês estão fazendo isso, mas, assim, olhando a norma, por que eu imagino que isso exista, é para não gerar um multiplicador de todo mundo com orientador de todo mundo. Porque, assim, é uma visão meio, eu tenho um orientador e um orientado. Se eu preciso de um segundo orientador, por que eu preciso? Qual é o papel dele? Que ele vai complementar? Mas, sabe, Marcelo, por que isso não vai acontecer? Eu acho que precisa ter uma burocracia do jeito que tem, mas eu acho que, no mínimo, registrar, olha, ele coorientou, porque ele ajudou nesse aspecto ou complementou na formação nesse ponto, eu acho que é importante registrar. Professora Genaína? Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Sim. Então, Marcelo, peraí, perdão. Agora acho que melhorou. Perdão. Isso não vai acontecer, Marcelo, porque tem uma trava aí. Toda vez que a gente cadastra um coorientador, um aluno coorientado entra na cota. Então, não dá para todo mundo orientar todo mundo, porque senão vão orientar só metade do que poderia, né? Então, acho que essa é uma trava. Então, você pode pegar a torcida do Corinthians inteiro e distribuir nos seus orientados, né? Não, e assim, você já acabou, Janine? Desculpa, eu comecei a falar lá em cima. Assim, bom, não vai ser um você preencher, se você quer fazer de fato uma coisa que é errada, que eu nem sei qual que seria o sentido de todo mundo ser coorientador, mesmo que não tivesse as travas, né? Mas são 15 alunos que você pode ter no máximo contando os dois. Mas qual que? Para que eu vou querer ser coorientador para contar o quê? Entendeu? Se eu já chamo um professor para ser coorientador, é óbvio que eu sei o porquê. O que eu tenho que explicar o porquê? Eu acho que assinar um termo, tudo bem, formalizar, mas explicar, escrever um negócio lá, mandar o projeto do aluno, e aí explicar porquê que ele é importante. Para mim não faz sentido, é como eu falar, porquê eu explicar porquê que eu sou orientador de tal aluno. Entendeu? Por que eu vou explicar? É óbvio. Se ele está vindo orientar, semi-orientando, é porque é alguma coisa que eu pesquiso. Se eu estou chamando alguém para ser coorientador, é porque o cara tem know-how naquilo, que vai ajudar o trabalho. É óbvio uma coisa dessa. Eu não entendo porquê que a gente bota tanta burocracia que atrapalha a gente mesmo, entendeu? A USP determina uma quantidade de... Ela determina uma trava, né? Eu entendo isso, é mais uma opinião pessoal minha, quando a gente faz as coisas de forma corretas e dentro da funcionalidade, dentro do que deveria ter que se fazer mesmo, eu não vejo problema algum ser coorientador. Eu tenho coorientadores, eu tenho um aluno que eu estou trabalhando com o Botelho junto, mas ele não está nem formalizado, né? Porque estamos trabalhando junto, o tema é junto, nós não formalizamos, né? Mas isso não é, infelizmente, o oportunismo não é bem assim, sabe? Assim, isso pode ser... Eu entendo a sua posição, eu acho que se fosse um outro ambiente institucional, com outros aspectos culturais, mas é minha opinião particular, tá? Eu acho que aí funcionaria realmente voltado ao mérito, ao sentido técnico. Eu acho que as coisas nem necessariamente são levadas sempre pelo sentido técnico, às vezes mais pela questão política, sei, eu acho que tem outras coisas que podem explicar essas travas, né? Mas é uma opinião muito pessoal e muito particular, tá? Diga, Matheus, você está projetando alguma coisa aí? Fale para a gente encerrar esse debate. Eu só coloquei na tela aí a parte do regulamento e a sugestão é que eu altere o regulamento colocando simplesmente uma disposição. Quando o orientador for interno ao programa e acho que talvez seja importante... O orientador vai ser do orientador, vamos lá. E participar da mesma linha de pesquisa que o aluno... Não, é necessário a verificativa. Matheus, eu sei disso, a minha dúvida era isso vem do PRPG? Vem da PRPG? Ou a gente... A minha CCP colocou esse negócio especificamente? Esse que está aberto é o regulamento do programa, professor. Não, eu sei, Matheus. O que eu quero saber é a gente colocou isso a mais ou lá no regulamento da PRPG a gente precisa colocar o que está aí? Professor, aí eu não sei dizer para o senhor. É uma coisa muito específica que a gente tem que resgatar quando foi proposto lá, quando foram passadas as normas da pós-graduação para vocês elaborarem um regulamento. Eu não lembro. O fato é que está. Mas uma coisa importante que a professora Janaína colocou, lembrar que o coorientador ocupa vaga de orientação. Bom, vamos tocar. Estou atrapalhando aqui, Rani. Não, não. Só para a gente pensar um pouco. Tranquilo. É importante o que você trouxe aí para a gente. Eu acho que isso é importante. Eu acho que são esses ajustes. Nesse caso aqui, Luciano, bastaria estar escrito quando o orientador é do programa basta a anuência do orientador. Pronto. Se alguém vai gerenciar mais, vai ocupar a cota. Se eu vou trabalhar numa coorientação contigo, eu vou limitar a minha condição. Eu vou limitar a minha cota. Mas eu quero trabalhar com você porque o projeto é legal. Faz parte. A gente pode contribuir. Bastaria você dizer não, eu topo. Faz todo sentido a Maurinho trabalhar comigo nesse projeto. E vice-versa. Então, basta anuência. Eu entendo perfeitamente. A questão do justificando a necessidade da coorientação, talvez essa seja anuência. Talvez é só uma carta de anuência. Eu entendo que isso acaba gerando um custo enorme, consome tempo, horas, vai, vem, vai, vem. A gente podia automatizar tudo no lar, quer dizer, assinatura digital, automação. Mas vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Maravilha. Matheus, podemos passar para aprovação em bloco? Podemos sim, professor. Mas só para deixar claro, professor Luciano, eu concordo com o senhor, viu? Só estou explicando que infelizmente está fora da nossa alçada. Analisando o regimento de pós-graduação aqui em segundo plano, não tem essa especificação no regimento. Só fala que... Eu vou colocar na tela aí. Só fala que tem que ser encaminhado pela CCP pelo orientador com a anuência do aluno, né? Então, ou é desnecessário, ou quando a PRPG mandou para os programas aqueles templates. É que o senhor acho que nunca participou desses processos de regimento, né? De mudança de regulamentos, né? É, quem fez foi o Sakurai. É, eles mandam um template. E aí, às vezes, eles colocaram no template um modelo lá falando isso e o programa simplesmente aceitou e colocou, né? Mas, na minha opinião, nada impede de vocês, apesar do que tem no template, colocar um novo item dizendo, olha, quando é interno, o cara é da mesma linha de pesquisa, não tem maiores burocracias. Só ter a anuência do aluno e do orientador e pronto, acabou. Obrigado, Matheus. Bom, aprovação em bloco do PPGAUX é o cadastramento como orientador do... Não já foi, Matheus? Não, não, é outro, desculpa. É, perdão. Pedido de cadastramento de orientador do aluno e doutorado do Matheus Manfim, orientador da professora Janaína, parecer favorável da professora Adriana Naldana, só aqui o nome específico, né, a criação da disciplina RAD, está balançando um pouquinho aqui, 5064, criação da disciplina RAD 5037, monitoria, recredenciamento, professor. Recredenciamento, podemos passar. Recredenciamento da disciplina 5038, também monitoria didática 2, coloco em votação o bloco, professora favorável aos permisos como estão, voto contra as abstenções que se manifestem. Aprovado. Passamos para a aprovação em bloco do PPGCC. Obrigado, Fábio. Recebi um cafezinho aqui agora, só para fazer emprego para vocês, entendeu? Credenciamento do professor Rafael Confetti Gáftio, como responsável da disciplina de séries temporais, também para ser favorável do senhor Carlos Albert Bonacin, criação da disciplina RCC 6103, Teoria do Lucro e Avaliação Patrimonial, para ser favorável do professor Flávia Zóboli, grade horária do segundo trimestre 2021 do programa, aprovado. Já tinha sido aprovado, já, o Matheus? Sim, a gente discutiu as grades, pode pular, sim, professor, já discutimos. Aprovação dos credenciamentos das respectivas disciplinas, aprovação em bloco, aqueles que foram favoráveis, permitidos como estão, votos contrários e abstenções, que é o lucro que eu falo, se manifestem. Também aprovação em bloco do programa em economia, de pós-graduação em economia, recredenciamento do professor Jefferson Donizete, como orientador, pleno do doutorado, para ser favorável do Luiz Guilherme, grade horária, também podemos pular, em votação, em votação, o item de recredenciamento do programa de economia, aqueles que foram favoráveis para os problemas como estão, votos contrários e abstenções, se manifestem. Itens para aprovação em bloco referendo de comissões julgadoras aprovadas em CCT, aprovação da sugestão de comissão julgadora de defesa do programa de economia do Renan Henrique, orientadora professora Roseli, professores, membros, professor Fábio Augusto, Bruno Rocha, Jean Paulo, suplentes Alex Ferreira, Mauro Rodrigues e Juliana Inhazi. Em votação, o item 1.8, aqueles que forem favoráveis permanecem como estão, votos contrários e abstenções que se manifestem, a luz do microfone que se manifestem. Itens para aprovação em bloco referente a atas de defesa de aprovação e tem 1.9, homologação da defesa do PPGAL da senhorita Estela Banucci. Lemos o orientador do professor Alexandre Salgado Júnior, homologado pela adreferência da CCP, pedimos o referendamento e que forem favoráveis que permaneçam como estão, votos contrários e abstenções a microfone que se manifestem. Pronto, acho que conseguimos vencer a pauta aqui. Item 2, 1.1, palavra do presidente já fiz os comunicados, vamos para a votação da ata e depois eu passo a palavra aos membros e vou pedir uma inversão. Tem alta suplementar, professor, quer passar para ela? Vamos passar para a vossa suplementar, ainda tem 20 minutos, é possível. Vamos lá, gestão. Item 3.2, gestão do PPGAL, referendamento dos pedidos de prorrogação de prazo e da resolução número 8082 de 5 de maio de 2021 para esse excepcional e temporário a prorrogação do prazo decorrente da COVID dos seguintes alunos, Rodrigo Ruas, André Donega, Guilherme Pestilho e Ricardo Cruz Gomes. Pedidos são, primeiro pedido, prorrogação de 90 dias, prorrogação de depósito de 360 dias, prorrogação de depósito de 120 dias e prorrogação de depósito de 720 dias, lembrando que a nova resolução trouxe o direito de 360 dias aqueles anteriores a março de 2020 e um e posteriores a março de 2021, salvo o melhor juízo aqui, 720 dias de prorrogação, tá? Em votação, o pedido de prorrogação, aqueles que foram favoráveis pelo menos como estão, votos contrários e abstenções, a lucrofone se manifesta. E gostaria aqui, Matheus, de resgatar aquela que nós conversamos, né? Isso. Nós vamos, nós vamos, é nessa resolução, foi colocada a CTG como segunda instância desse processo, tá bom? Então, a TCP, primeiro os orientadores, vão apresentar junto com os alunos a justificativa, que vão ser apreciadas pela CCP, para a gente dar celeridade, eu vou pedir autorização aos membros para encaminhar os pedidos, uma vez, com uma aprovação da CCP, e vou fazer a análise, é claro, né? Uma vez aprovado para ser servida, a gente dar encaminhamento de celeridade, eu vou fazer esse encaminhamento ad referentum, para a gente ter celeridade, e a gente, casos excepcionais, ou casos que tem algum conflito, alguma coisa, a gente pode chamar de reuniões extraordinárias ou conflitos extraordinários, tá? Porque senão, né, Matheus, a gente pode ter, aí, suprimir o prazo, tornar o prazo do aluno inexequível, ele entrar num caso extraordinário, aí tem que ir para a câmera curricular, abrir um processo, tá? Eu acho que essa foi a nossa motivação, correto, Matheus? Correto, professora, a Bárbara pediu a palavra, só antes dela falar, acho que tem uma coisa também que é importante lembrar, isso decorre da resolução que ela determina o seguinte, nós temos que mandar para a pró-reitoria, faltando no mínimo 15 dias, para o prazo que o aluno está pedindo, o primeiro prazo, né, caso ele peça mais de um. caso mande menos de 15 dias, a CCP precisa fazer uma justificativa, precisa explicar o porquê que isso aconteceu para a pró-reitoria, tá? Isso tudo foi explicado na reunião que o senhor comunicou lá, acho que é importante depois, talvez, todo mundo ver essa discussão, porque eles explicaram, olha, está chegando muita coisa em cima, o número de trabalho, o excesso de trabalho está muito grande, então, por isso que precisa dessa burocracia, entre aspas, e uma coisa que é muito importante que os programas avaliem é o prazo que o aluno está solicitando, porque qual que é a grande dúvida que os alunos apresentaram lá? Ah, mas eu vou pedir agora, eu não sei exatamente quanto tempo eu vou precisar, por dois motivos, primeiro, por causa, às vezes, está muito distante do meu prazo, ou a gente não sabe como a pandemia vai se comportar ainda, então, essa questão do tempo que o aluno pede, é muito importante que os orientadores e os programas avaliem, porque essa portaria ela permite que o aluno peça apenas uma vez agora, o aluno não poderia pedir uma segunda vez, em teoria, tá, caso peça uma segunda vez, aí vai ser aquela questão de argumentar com a pró-reitoria e tal, qual que seria a minha sugestão para vocês avaliarem? Sempre pedir o máximo, lembrando que o aluno tem que descontar se ele já tiver tido algum pedido anterior, tá? E vai poder pedir novamente, né? Você sabe disso. Isso, então, exatamente. Primeiro, o aluno já pediu antes pelas circulares anteriores, então, ele pode complementar com o limite máximo de dois anos que é permitido agora, descontando o que ele já tiver tido. Então, a minha sugestão seria pedir sempre o máximo que ele puder, porque não há impedimento nenhum do aluno adiantar o depósito, adiantar a qualificação, adiantar. E aí, poderia ser um controle mais interno dos programas e dos orientadores para que o aluno adiante caso a situação se resolva, né? Agora, eu sei que isso também envolve riscos, né, para os programas, TMTI, etc., mas é uma coisa muito importante que os programas avaliem e talvez até discutam isso nas CCPs, né? Bárbara, desculpa. A minha dúvida que não tinha ficado muito clara para mim, os alunos podem pedir essa prorrogação quando? Tinha uma resolução anterior, não sei nem se era uma resolução ou uma sugestão de eles pedirem, faltando 30 dias para dar o prazo. Agora, três meses? Eu vou explicar, Bárbara. Antes dessa resolução eram circulares, que a reitoria emitia, estava emitindo uma a cada três meses, porque não sabia quando a pandemia ia acabar, tal, né? E aí, ela determinava que o aluno só podia pedir faltando menos de três meses para o primeiro prazo dele. Por que que eles fizeram isso? Eles fizeram para distribuir demanda, para que não chegassem todos os pedidos de uma vez. Mas, mesmo assim, os pedidos chegaram. Agora, eles inverteram a lógica. O aluno pode pedir a qualquer momento, com antecedência de 15 dias para a gente enviar. Então, o aluno precisa enviar para a gente com pelo menos 20 dias a gente está pedindo, para dar cinco dias para a gente avaliar e encaminhar. Então, agora, a lógica é, pode pedir a qualquer momento, só que o cadastro no sistema vai ser feito por ordem de prazo. Então, eles vão priorizar os alunos que tiverem com o prazo mais próximo. Então, isso também é importante para controlar a ansiedade dos alunos, porque, às vezes, o aluno manda para a gente um pedido, falta um ano para o prazo dele e ele mandou. Vai demorar, às vezes, um ano para fazer o cadastro, porque a prioridade vai ser dos pedidos que tiverem com menos tempo. Mas, o que a gente percebe é que, lá na pró-reitoria, é simplesmente uma formalidade de registro. Aprovou aqui, não há mais possibilidade nenhuma dele não ter essa prorrogação aprovada, tá? Na nossa percepção, porque não tem isso escrito. E é um prazo para a qualificação e um outro prazo para depósito, é isso? O aluno tem que pedir a prorrogação de todos os prazos que ele queira que ser prorrogado. Isso é uma lógica que, para mim, não faz muito sentido, né? Para mim, se ele pede da qualificação, obviamente, também tem que prorrogar o depósito, né? Porque, senão, acontece um caso que a gente teve. O aluno estava com o depósito e a qualificação e o depósito na mesma data. Porque, lá atrás, ele pediu só a qualificação, a gente entendia que automaticamente seriam prorrogados todos os prazos e não, a pró-reitoria só cadastrava aquele que ele pediu. São 720 dias, ao máximo, para a qualificação, mais 720 ou 720 total? Desculpa, repete a sua pergunta, Marcos. São 720 dias, aqui, eu acho que o máximo, não é? A minha dúvida é, tem muito aluno me perguntando isso, viu, Matheus, e eu ainda não vi essa resposta. são 720 dias para a qualificação, mais 720? Então, em tese, um aluno poderia fazer o doutorado em 8 anos, é isso? Isso, Bárbara, são independentes os prazos. Então, não é porque você pediu 720 dias para a qualificação que você não pode pedir para o depósito. Você pode pedir 720 para a qualificação, 720 para o depósito. Em teoria, sim, ele ganha mais 2 anos para todos os prazos. Bom, Matheus, eu acho que é 2 anos no total. Isso, no total, mas se aplica a todos os prazos. Professor Maurício, seu áudio está mudo. Desculpa, 2 anos, 720 dias, é o máximo que você pode pedir. Você vai dividir, não, eu quero 100 dias para a qualificação e o restante para a defesa. Ou você só pode pedir, ou para a profissão, proficiência. Você tem 3 naturezas lá que você pode dividir. Mas o prazo é uma vez só. Você não pode pedir 2 anos, 2 anos, não, é só 720 dias no total. Se você já pediu, vamos supor, 180 dias, vai descontar desse total, tá? O professor, acho que tem uma confusão aí. Na live que eles fizeram, eles explicaram que os prazos são independentes. Porque também a gente está aqui na FEA, a gente tem uma perspectiva das nossas dificuldades, que, entre aspas, são menores, porque nós não dependemos de laboratório e esse tipo de coisa, né? Mas imagina um aluno da medicina que trabalha com pesquisa em campo. Ele precisa desses 2 anos em todos os prazos. Então, pelo que eu entendi, na verdade, ficou bem claro na live para mim isso. O aluno pode pedir para prorrogar por 2 anos a inscrição de qualificação dele e também 2 anos o depósito. Joga o... Mas aí vai estar jogando tudo 2 anos para frente, não vai ser 4. Exatamente. Quando você varia 1... Só que é engraçado, você pede o depósito e não pede para a defesa, teu depósito vai ser... Exatamente. Vai ser depois da defesa. É isso que para a gente não faz sentido, professor. Porque para mim, se o cara está pedindo da qualificação, já automaticamente eles deveriam entender que também está pedindo do depósito. Porque senão, aconteceu com o aluno nosso. É, mas você falou... A qualificação e o depósito no mesmo dia. Eu acho que essa foi a confusão. Eles são independentes. Você quer 2 anos, você tem que pedir para tudo. Exatamente. O aluno tem que pedir para tudo o que ele quer. É lógico que a gente tem que ter cuidado. Se o aluno pediu só da qualificação, a gente vai falar, ó, não vai pedir também do depósito, né? A gente vai olhar isso, né? Mas, para ficar claro, tem que pedir para tudo. Eu acho que tem só uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que é falar assim, ó, fala para o aluno pedir o máximo. Por quê? É o que você falou, Matheus. O nosso caso geralmente não envolve pesquisa de campo. Geralmente. Laboratório, essas coisas. Então, a gente é menos afetado. É claro que tem casos específicos. Eu já estou com 3 alunos que entraram em contato comigo que o parente ou a própria pessoa ficou com Covid e acabou dando alguns problemas. mas quando você fala assim pede o máximo o risco é a gente sabe que quando a gente dilata o prazo a gente tende a usar todo o prazo que a gente tem. Entendeu? E isso vai prejudicar o próprio aluno, vai prejudicar o programa. Então, eu acho que isso tem que ser analisado de acordo com o porquê que o aluno está pedindo. Eu imagino que tem uma justificativa, né? Ele tem que fazer justificativa e dar de acordo com a real necessidade. porque quando a gente joga o prazo lá pra frente a gente é assim. Quem que não é assim? A gente trabalha com o prazo que a gente tem. Entendeu? E isso pode gerar muito mais isso pode gerar muito mais problema do que do que falar do que pegar e tentar de fato dimensionar de acordo com a necessidade do aluno que eu acho que seria mais correto. A gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de informação. Fala pro aluno pedir o máximo que tem. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso. É o lençol curto, né? Professor, tem os prós e os contras. Porque o senhor tem razão. Mas também vamos supor que chega uma nova cepa da pandemia e a situação se agrava ao invés de melhorar. Talvez o doente seja até pouco. Mas aí, Matheus, eu acho que aí vai aparecer alguma coisa da reitoria também. Entendeu? Aparece, claro, se a situação mudou. Entendeu? Como aconteceu. A reitoria estava colocando o que vocês falaram. A cada período ia prorrogando. Mas aí decidiu. porque tem vários que já estão várias áreas, né? Que dependem de laboratório, dependem de pesquisa em campo, que tem sido muito prejudicada. Mas, se realmente mudar tudo, só que se a gente ficar prorrogando, prorrogando, entendeu? O problema é o aluno ficar prorrogando, prorrogando. Não é porque é o aluno, porque o ser humano costuma agir dessa forma, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca para não fazer um problema. Eu acho assim, na minha opinião, o que a gente tem que fazer? É dar de acordo com a necessidade que o aluno coloca desde que justificado, né? Sim. E aí, sim. Mas não falar, ó, deu um problema ali, eu perdi três meses, um semestre, tive que acompanhar meu pai, né? Ou tive um problema, fiquei meio mal naquele período. não falar assim, ó, vamos dar dois anos. Eu acho que não. Eu não iria por aí, não. Bom, pessoal, a minha sugestão é que vocês discutam isso nas CCPs e orientem os orientadores o que vocês decidirem, né? Porque tem, tudo isso precisa ser analisado com cuidado por vocês, porque o senhor tem razão. Matheus, é só, eu queria passar a condução da reunião para a professora Janaína, lembrando, Bárbara, que a gente tem 15 mil alunos de doutorado e temos 14 mil alunos de mestrado. Se chegar todos esses pedidos de uma vez só, não tem como ser processados, né? Então, nenhum pedido vai deixar de ser atendido uma vez aprovado na CCP e ratificado pela CPG, nenhum pedido vai ser deixado de ser atendido, tá? Por isso que o Matheus falou que a questão faz falta um ano, ele vai demorar para aparecer no sistema a sua provocação porque está em processamento. Nós vamos nessa reunião de hoje, a gente vai discutir de alguns aspectos, eu não tenho certeza que foram as duas últimas resoluções pelos problemas que estão dando pelas duas últimas resoluções. Eu não tive aqui, porque só foi dada essa informação, mas não foi apresentada uma pauta especificamente. Pode ser que a gente venha discutir algum problema, mas aí eu comunico com vocês, não. Agradeço aí a presença e a participação de todos, tá? Peço desculpa aí, mas infelizmente não tive outra opção. Passo para a professora Genaína e agradeço. E aí, espero um bom final de reunião. Obrigado. Obrigada, Amorim. Boa reunião. Tchau, tchau. Na verdade, a gente está bem no finalzinho, né, Matheus? Então, o item anterior já tinha sido fechado, aprovado. Agora o item... Professor, eu vou só registrar aqui que a professora Amorim saiu agora, né? Sim. Amorim, saí. 15h54. Grau de horário que a gente já discutiu, né, professora? Sim. Então, seria agora só a palavra aos membros mesmo e a votação da ata. Que bom. Bom, então os comunicados o professor Amorim já fez. Eu não tenho nenhum comunicado, então eu passo a palavra aos membros. Quem quiser pode abrir o microfone, fique à vontade. Acredito que não temos, então, nenhuma manifestação, nem dos docentes, nem dos representantes. Eu estou ok, eu estou ok, só para falar que eu não tenho nenhuma que quietinha aqui, mas resolvi falar que você ficou esperando. Obrigada, Lara. Tudo bem, então, agora a gente passa para a votação, a discussão e a votação da ata, da última reunião, realizada no dia 22 de abril de 2021. Então, se alguém tiver alguma... Como eu não estava nessa reunião, eu acho que eu vou me abster, porque eu não estava nela. Tudo bem, se alguém mais quisesse abster... Essa foi a última? Não, foi a última, né? A última. Sim, a de abril foi a última. Eu também não estava. Eu acabei... Tinha alguma outra reunião que coincidiu. Eu me abstei. Professora Lara, professor Luciano. Bom, então, o restante, se tiver alguma manifestação contrária à ata, se não, aprovamos a ata. A pauta suplementar já foi toda discutida, não tenho mais nenhum comunicado. Se ninguém mais tiver nada a comunicar, eu declaro encerrada esta reunião. Agradeço muito a participação de todos, docentes, discentes e Matheus, da secretaria. Obrigada, pessoal. Professora, só vou aguardar um momentinho, porque o professor Passador, eu não vi se ele estava agora nessa discussão da pauta. Ele saiu, né? Alguém reparou? Ele saiu no meio. Eu acho que deve ter caído, né? Ele saiu no meio da discussão da ata, só? É. Sim. Eu acho que caiu, é. Eu vou esperar ele voltar, então, aqui, só para a gente mostrar. Mas aí os demais se quiserem sair, sem problema, só perguntar para ele. Tá, obrigada, gente. Um abraço, viu? Valeu, gente. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, eu vou ficar mais... Boa quinta aí, e boa sexta. Bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu, você também. Tchau, Helena. Tchau, Ricardo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Demar. Tchau, Bárbara. Tchau, tchau. Matheus, eu mandei mensagem, mas eu acho que ele está sem internet, porque ele nem recebeu a mensagem. Acho que ele caiu mesmo. Como ele estava presente... Ah, lá, o João. Ô, João, só que estou aqui te esperando, porque só faltou você falar se aprova ou não a ata da última reunião. O microfone está desligado, professor. Eu aprovo a ata, me desculpa. É, eu imaginei que sim. Obrigado, professor. Aí eu te mandei mensagem, porque nessa faltou a tua... Bom, mas olha, te juro, cara, parece que escolhe essa reunião do CPG para ter problema de conexão. É incrível. É. Eu vou parar a gravação e a transmissão aqui, viu? Ah, tá ótimo. Obrigado. Então, tá bom. Matheus, tem alguma coisa que você queira conversar que eu tenha que ficar? Não, professora. Só a única aprendência que eu tenho é o turnitinho lá. Eu ainda não consegui fazer a análise do que o aluno mandou. Tchau, João. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Do que o aluno mandou e eu não consegui. Então, eu não consegui ainda colocar no ar. Mas acredito que amanhã a gente tem uma reunião também, né? No começo da semana que vem, eu...